Olá, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Dicas e Dicas. Hoje eu quero trazer aqui para vocês uma dica bem rápida mesmo, para você que às vezes esquece a senha do seu Wi-Fi, esquece a senha do Wi-Fi que você está utilizando ou você quer saber a senha do Wi-Fi que você utiliza nesse momento. Eu sei que é difícil você esquecer, mas às vezes acontece. Então vamos lá gente, eu quero ensinar você uma maneira muito fácil de você descobrir a senha do Wi-Fi que você está utilizando. Beleza gente? Primeiramente a gente vamos lá em configurações, vamos em conexões, vamos aqui em Wi-Fi, eu estou conectado nessa rede de cima, ok? Aí o que eu faço? Eu vou aqui nessas engrenagenzinha, aqui me dá todas as informações sobre a rede que eu estou conectado. Aí eu venho aqui na parte de baixo aqui, clico em avançado e aqui embaixo eu tenho, se vocês notarem, eu tenho um QR Code aqui e eu vou simplesmente copiar esse QR Code, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou baixar essa imagem aqui no meu celular e agora eu vou para a segunda parte que é como descobrir qual que é a senha que eu estou utilizando aqui agora. Beleza? Aí para isso é muito fácil gente, você simplesmente, você vai vir aqui no seu Google Chrome, vocês notem que aqui do lado tem uma caminhazinha desenhada, você clicou nessa caminhazinha? Ele vai me buscar as fotos que eu tenho, ok? Aí eu quero simplesmente agora o QR Code que eu copiei, ele está aqui embaixo em imagens. Cliquei no QR Code, olha só o que vai me aparecer aqui embaixo. Abaixo do QR Code, olha só a informação, a rede que eu estou conectada, a senha e o tipo de rede que eu estou utilizando. Simples assim, o próprio Google me dá essa informação, beleza? Agora um detalhe gente, só para vocês saberem gente, não tem como vocês hackearem a senha de alguém, beleza? Não adianta você pegar e tentar hackear a senha nesse sistema que eu estou dizendo, ok? Esse sistema é utilizado somente para você que de repente esqueceu a senha do teu Wi-Fi, ou você está usando uma compartilhada que alguém te deu a senha, mas você esqueceu a senha, beleza? Então é isso gente, é muito fácil, muito rápido, é uma dica bem facinho, beleza gente? Desde já eu agradeço a atenção de vocês, e se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, clique, compartilhe, dê uma sugestão de pauta, enfim, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!